Olá a todos. Infelizmente nós não conseguimos reunir a equipe hoje para gravar esse vídeo em conjunto e cada um falar por si mesmo, então vou fazer as honras da casa aqui e apresentar a equipe. Começando pelo Lucas. O Lucas é formado inicialmente em Publicidade e Propaganda e depois tirou na segunda graduação em Engenharia de Produção, somando duas áreas bastante interessantes para a nossa startup. Com relação à parte de comunicação, ele trabalhou em grandes agências de Belo Horizonte na área de planejamento, então ele consegue ter uma visão bastante diferenciada do mercado, sabendo mais ou menos não só o que o público deseja, mas sabendo, conseguindo levantar dados de o que oferecer para esse público. Na parte de produção, ele tem uma visão diferenciada sobre como gerenciar processos, como dar andamento de projetos. Não é à toa que a gente escalou ele aí para gerenciar a nossa equipe. Falando a meu respeito, eu tenho mais de 15 anos de experiência no mercado, sou formado também em Publicidade, mas com a pós-graduação na área de Gestão Empreendedora e em Marketing Digital. E tenho um foco muito grande também na área de inovação. Eu já tive a oportunidade de apresentar projetos para empresas como o MRV, Encamp, o Portal de Emprego Sevil e também a Melissa, aqui o grupo Melissa, na verdade o grupo Grandene, da qual a Melissa faz parte, atendendo o mercado aqui de Minas Gerais, sempre desenvolvendo ações e planejando ações com foco em inovação e tecnologia digital. Não à toa que eu sou responsável hoje também aqui dentro da Ambit pela parte de inovação e disrupção também, né, tipo de não só fazer aquilo que é consumo no mercado, mas pensar em novas alternativas. E por último nós temos o Marcelo. O Marcelo, ele é formado em Engenharia da Computação. Ele trabalhou durante muitos anos, né, como um dos principais líder técnicos da empresa BHTEC. A BHTEC é um dos grandes nomes de tecnologia aqui de Belo Horizonte. E até que recentemente ele abriu uma própria empresa devido ao grande número de projetos especiais que a BHTEC não tinha condições de atender sozinha. Então por isso ele fundou sua própria empresa para poder criar esses projetos diferenciados. Ele é nosso líder técnico, é quem tem decidido quais tecnologias aplicar, quais os modelos que nós devemos seguir. E com isso nós temos uma equipe bastante completa, em que nós temos tanto a pessoa que vai poder gerenciar e levantar dados do mercado, quanto a pessoa que vai poder desenvolver uma interface, uma comunicação que agrade ao nosso público dos dois lados. Tudo isso numa ferramenta que nos dê segurança e tranquilidade para trabalhar em um projeto que possa ser completamente escalável. Então é isso, espero que você tenha gostado e espero ver vocês no CID em breve. Um abraço.